Opor 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 Sufrágio 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 Manuscrito 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 Física 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 Médio 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 Peculiaridade 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 Testemunho 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Desculpa 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 Gileira 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 Opor 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 Sufrágio Opor Sufrágio Manuscrito Opor 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 Física Médio Médio Peculiaridade Peculiaridade Testemunho Testemunho Passo largo Passo largo Desculpa Desculpa Geleira Geleira Pesquisa 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 Lidar 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 Enviar 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 Tozinho 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 Aumentar 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 Complicado 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 De várias De várias De várias Salário 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 Obedecer 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 Pesquisa. Pesquisa. Lidar. Lidar. Enviar. Enviar. Pauzinho. Pauzinho. Aumentar. Aumentar. Complicado. Complicado. De várias. De várias. Salário. Salário. Obedecer. Obedecer. Chão. Chão. Temperamento. 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 Afinalmente. 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 Contra. Congelar. 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 Congelar Segurança 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 Aparente 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 Evitar 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 Sátira 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 Proveja 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 Temperamento Temperamento Afinalmente Afinalmente Contra Contra Congelar 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 Segurança Segurança Aparente Aparente Evitar 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 Sátira 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 Gênio 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 Proveja 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 Adequado 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 identidade 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 humanidade 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 Excelente 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 Accelerar 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 Tratar 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 Ocupar 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 Atrezar Para Atrezar Para Atrasar para Atrasar para Tensão 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 Arrepender 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 Adequado Adequado Identidade Identidade Humanidade Excelente 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 Acelerar Acelerar Tratar Tratar Ocupar Ocupar Atrasar para Atrasar para Tensão Tensão Arrepender Arrepender Misericórdia 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 Valor 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 Propósito 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 Isolar 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 Tesouro 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 Esconder 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 Confundir 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 Prender 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 Plástico 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 Ameaça 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 Misericórdia Misericórdia Valor Valor Propósito Propósito Isolar Tesouro Tesouro Esconder Esconder Confundir Confundir Prender Prender Plástico Plástico Ameaça Ameaça Planeta 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 TENDÊNCIA 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 REFLETIR 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 PALHA 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 SITUAÇÃO 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 FUNÇÃO 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 Revista Mentes 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 Planeta Planeta Prosseguir Tendência Tendência Refletir Palha Palha Situação Situação Garagem Garagem Função 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 Revista Revista Mente 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 Transbordar 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 Traição 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 Característica 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 Derivar 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 Afirmar 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 Refúgia 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 Fatores Comunicar 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 Comportamento 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 Informar 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 Transbordar Transbordar Traição 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 Característica Característica Comunicar Comunicar Derivar 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 Afirmar 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 Refúgio 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 Fatores 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 Comunicar 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 Comportamento Comportamento Informar 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 Semeante 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 Excesso 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Gesto 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 Cibonete 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 Ocans 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 Semblente 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 Perságio 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 Decorado 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 Decreto 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 Semeante Semeante Excesso Excesso Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Gesto 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 Cibonete Cibonete Alcance Alcance Semblante Semblante Presário Presário Decorar Decorado Decreto Decreto Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Descanso 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 Avarento 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 Risco 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 Rapidamente 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 Súdio 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 Ignorância 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 Extornelta 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 Propriedade 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 Flutuador 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 Em vez de Em vez de Descanso Descanso Avarento Risco 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 Rapidamente 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 Sutil Sutil Ignorância 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 Astronauta Astronauta Propriedade 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 Flutuador 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 Fornecer 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 Morrer de fome. Incentivar. 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 Química. 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 Encantar. 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 Ajustar. 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 Surpreender. 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 Esticam. 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 Ativo. 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 Fornecer. Fornecer. Anarquia. Anarquia. Morrer de fome. Morrer de fome. Incentivar. Incentivar. Química. Química. Encantar. Encantar. Ajustar. Ajustar. Surpreender. Surpreender. Esticam. Esticam. Ativo. Ativo. Receita. 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 Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Sinceridade. 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 Wats. 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 Pano. 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 Analogia. 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 Barganha. 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 Veículo. 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 Suspender Sr. Receita Com certeza Com certeza Sinceridade Sinceridade Vados Vados Pano Pano Analogia Analogia Barganha Barganha Veículo Veículo Suspender Suspender Sr. Sr. União 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 Faculdade 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 Reputação 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 Encarnar 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 Altura 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 Documento 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 Agricultura 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 Recibo 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 Tortura 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 Contra judiciary Contra 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 União União Faculdade Faculdade Reputação Reputação Encarnar Encarnar Altura Documento Documento Agricultura Agricultura Recibo Recibo Tortura Tortura Ao controle Ao controle Maioria 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 Ansear 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 Operação 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 Espaço 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 Realizar 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 Ampliar 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 lazer 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 servir 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 bilhete 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 pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas maioria maioria ansiar ansiar operação operação espaço espaço realizar realizar ampliar ampliar lazer 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 servir 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 bilhete bilhete pedir desculpas pedir desculpas emancipar 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 fenómeno Gnomen 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 Frosch 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 Voga 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 Reino 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 Telescópio Telescópio Telescopio Telescópio Telescópio Descópio Transparente 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 CONSIDERAR 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 ALGRAR 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 ZELU 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 EMANCIPAR 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 FENÓMEN FENÓMEN FROS FROS Voga Voga Reino Reino Telescópio Telescópio Transparente Transparente Considerar Considerar Alegrar Alegrar Zelo Zelo Transgressão 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 Tragédia 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 MERECER 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 PASSAR 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 RECORRER 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 DISTANTE 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 Missão 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 Equador 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 Identicum 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 Apreciar 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 Transgressão Transgressão Tragédia Tragédia Merecer 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 Passar Passar Recorrer 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 Distante 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 Missão Missão Equador 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 Cospicú Cospicú Contemplar 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 Proporcionar Preforar 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 Perforar Compartilhar 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 Cobertura 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 Metade 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 Frágil 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 Descobrir 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 Conferência 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 Cospiclo Cospiclo Contemplar Contemplar Proporcionar 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 Perforar Perforar Compartilhar Compartilhar Cobertura 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 Metade 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 Frágil 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 Descobrir 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 Conferência 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 Confiança 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 Empreender 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 Encontro 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 Pecazo 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 Brigo Oceano 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 Personalidade 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 Pontoal 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 Gramática 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 Indispensável 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 Confiança Confiança Empreender Empreender Encontro Encontro Pecado Pecado Perigo Perigo Oceano Oceano Personalidade Personalidade Canção Combin suppose PONTUAL GRAMÁTICA GRAMÁTICA INDESPENSÁVEL INDESPENSÁVEL INVADIR 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 GASTAR 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 MELHORAR 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 DESPRISAR 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 FRITAR 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 ESTUFA 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 SIMBOLU 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 ABORDAGEM 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 Som 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 Conspiração 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 Invadir Invadir Gastar Melhorar Melhorar Desprezar Desprezar Fritar Fritar Estufa Estufa Simbolo Simbolo Abordagem 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 Som Som Conspiração 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 Eutricidade 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 Trabalho 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 Problema 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 DISTRIBUIRS MICROSCÓPIO 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 LÓGICA 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 PARTICIPAR 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 COLÓNIA 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 HARMONIA 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 Eutricidade Eutricidade Às vezes Às vezes Trabalho Trabalho Problema Problema Distribuir-se Distribuir-se Microscópio Microscópio Lógica Lógica Participar Participar Colónia Colónia Harmonia Coragem 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 Tumulto Coragem 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 Estrangeiro-me Estrangeiro-me Tarefa 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 Divididos 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 Universidade 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 Apropriado 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 Especular 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 Coragem Coragem Tumulto Tumulto Parece Parece Estrangeiro-me 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 Tarefa Tarefa Divididos Divididos Ouibas N校 Web N校 Web Tarefa Especular Deficiente Deficiente Ponto 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 Pissaport 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 Difuso 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 Supremo 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 Total 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 Admitem 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 Auxiliado 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 Profundo 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 Fútbol Profundo Procuramento Procurato Procuramento 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 Procurar. Ponto. Ponto. Peçaporte. Peçaporte. Difuso. Difuso. Supremo. Supremo. Total. Total. Admitem. Admitem. Auxiliar. Auxiliar. Profundo. Profundo. Feminino. Feminino. Procurar. Procurar. Converter. 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 Sensato. Sensato. sensato sensato Fogo 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 Temperatura 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 Superar 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 Habilitar Amilitar 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 Vergonha 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 Estante 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 Cimeira 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 Congresso 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 Converter Converter Sensato Sensato Fogo Fogo Temperatura Temperatura Superar Superar Habilitar Habilitar Vergonha Vergonha Estante 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 Cimeira 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 Congresso Congresso Importar 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 Permissão 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 Meia-noite 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 Implicar 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 Culpa 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 Remédio 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 Serviço 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 Infância 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 Colaborar 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 Raro 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 Importar 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 Permissão 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 Meia-noite Meia-noite Incifio Implicar Implicar Culpa Culpa Remédio Remédio Serviço Serviço Infância Colaborar Colaborar Raro Raro Incluir 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 Trono 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 Eumento 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 Presa Pressa 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 Procriar 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Procriar 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 Inspecionar Tímido Incluir Trono Elemento Pressa Pressa Procriar A felicidade A felicidade Piorar Piorar Empregar Empregar Inspecionar Inspecionar Tímido Tímido Satellite 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 Mexer Transição 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 Acho 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 Finalmente 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 Prever 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 Aparar 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 Conquistar 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 Riqueza 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 Previsão 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 Satellite Satellite Mexer Mexer Transição 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 Acho Acho Finalmente Finalmente Prever 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 Aparar 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 Conquistar Conquistar Riqueza 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 Previsão 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 Especialista 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 A medida A medida A medida A medida A medida A medida Oportunidade 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 Traço 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 Assentimento 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 Suave 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 Fornecem 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Melancólico 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 Imperativo 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 Especialista Especialista A medida A medida Oportunidade 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 Traço 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 Assentimento 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Melancólico, imperativo, imperativo, cercar, 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 cercar. Passatempo 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 Atrai 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 Simetria 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 Popa 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 Terra 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 Associado 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 Panorama 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 Raio 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 Destruir 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 Cercar Cercar Passatempo Passatempo Atrai Atrai Simetria Simetria Copa Terra Terra Associado Associado Panorama Panorama Raio Raio Destruir Destruir Sermão 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 Dispensar 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 Curar 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 Diâmetro 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 que vale a pena nem 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 Propor 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 Adaptar 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 Exigem 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 Conceder 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 Sermão Sermão Dispensar Dispensar Curar Curar Diâmetro Diâmetro Que vale a pena? Que vale a pena? Nem Nem Propor Propor Adaptar Adaptar Exigem Exigem Conceder Conceder Antiguidade 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 Torção 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 Oficial 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 Reforma 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 Tédio Traduzir 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 Praga 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 Librar 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 Fantasma 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 Fé 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 Antiguidade 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 Torção Torção Oficial Oficial Reforma Reforma Tédio 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 Traduzir 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 Praga 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 Librar 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 Fantasma 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 Fé 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 Bússola 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 Saúl 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 Assistente 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 Alfabetizado 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 Veia 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 Queimar 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 Extrair 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 Conversação 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Bússola 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 Finança Finança Saúde Saúde Assistente Assistente Alfabetizado Alfabetizado Veia Veia Queimar Queimar Extrair Extrair Conversação Conversação A não ser que é A não ser que é Prospectar 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 Conta 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 Destino 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 Soldado 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 Comunidade 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 Lãs Lãsamento 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 Preferível Prefrivel 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 Reptite 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 Estrutura 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 Elogio 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 Prospectar Prospectar Conta Conta Destino Destino Soldado Soldado Comunidade Comunidade Lançamento 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 Preferível 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 Repetir 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 Estrutura 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 Elogio Elogio Rezo 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 Ilustrar 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 Pessimista 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 Abstrato 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 ORACUM 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 GNOAM 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 RENOM ARMAMENTO 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 DIETA 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 Luta Luta Tvicas 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 Rezo Ilustrar Ilustrar Pessimista Pessimista Abstrato Abstrato Oráculo Renome Renome Armamento Armamento Dieta Dieta Luta 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 Dvicar 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 Suicídio 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 Compactar 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 DIALETO ARGUMENTE 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 Argumento Presente Desgraça 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 Prisão 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 Navegação 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 Habitar 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 Suicídio Suicídio Compactar Compactar Pressão Pressão Dialecto Dialecto Argumento Argumento Presente 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 Desgraça 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 Prisão 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 Navegação 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 Higiene 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 Madeira 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 Abandonar 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 Enfeite 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 Crepúsculo 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 Fábrica 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 Largo. Compreender. 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 Pausa. Pausa. Pauza. Pauza. Durável. 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 Hygiene. Higiene. Madeira. Madeira. Abandonar. Abandonar. Enfeite. Enfeite. Crepúsculo. Crepúsculo. Fábrica. Fábrica. Largo. Largo. Compreender. Compreender. Pausa. Pausa. Durável. Durável. Assumite. 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 Indicar. 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 Brisa. 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 Extinto. 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 Disciplina. 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 Cuspirs. 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 Política. Cuspirs. Política Credo 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 Acompanhar 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 Mérido 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 Assumir Assumir Indicar Indicar Brisa Brisa Extinto Extinto Disciplina 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 Cuspires Cuspires Política Política Credo 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 Acompanhar 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 Mérido 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 Circular 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 Potencial 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 Perturbar 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 Atrito 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 Nobrar 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 Produtos 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 Comum 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 Esplêndido 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 Imaginarium 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 Perdão 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 Circular Circular Potencial 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 Perturbar Perturbar Atrito Atrito Dobrar 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 Esplêndido Imaginário Imaginário Perdão Perdão Seca 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 Tropeçar 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 Diplomacia 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 Conciliar 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 Ostentar 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 Efeito 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 De uma vez De uma vez De uma vez Construir 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 Recusar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Seca Seca Tropeçar Tropeçar Diplomacia Diplomacia Conciliar 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 Ostentar 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 Efeito 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 De uma vez De uma vez De uma vez Construir 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 Recusar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Negativo 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 Reduzir 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 Reduzir. Acusação. 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 Defeito. 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 Descendência. 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 Exatamente. 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 Estilo. Estilo. estilo estilo envolver 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 infinito 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 realização 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 Negativo Negativo Reduzir Reduzir Acusação Acusação Defeito Descendência Descendência Exatamente Exatamente Estilo Estilo Envolver Envolver Infinito Infinito Realização Realização Resumir 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 Acidente 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 Reação 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 Ganho 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 Contrast 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 Luto 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 Contraditório 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 Mudança 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 Genuíno 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 Entusiasmo 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 Resumir Resumir Acidente Acidente Reação Reação Ganho 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 Contraste 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 Luto Luto Contraditório 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 Mudança 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 Genuíno Genuíno Entusiasmo Entusiasmo Danificar 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 Capacete 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 Tormento 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 Distância 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 Canal 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 Mercadoria 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 Acalentar Responder 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 Nutrir 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 Futuro 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 Danificar Danificar Capacete Capacete Tormento Tormento Distância Distância Canal Canal Mercadoria 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 Acalentar Acalentar Responder 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 Nutrir 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 Futuro 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 Vívidu 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 Imitar 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 Gravidade Guarda 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 Atrás 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 Estranho 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 Típica 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 Conter Abrigo 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 Grau 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 Vívidu Vívidu Imitar 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 Gravidade Gravidade Guarda Guarda Estranho Atrás 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 Estranho 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 Típica 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 Cometeres Cometeres Abrigo Abrigo Grau Grau Horror 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 Calcular 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 Aniversário 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 Tor 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 Bagutela 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Definhar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Arquitetura 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 Horror Horror Calcular Calcular Aniversário Aniversário Possível Possível Tor Tor Bagutela 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Definhar Definhar Com licença Com licença Com licença Arquitetura 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 Sistema 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 Calendário 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 Tato 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 Nervoso 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 Vento 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 Malícia 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 Vítima 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 Quantidade 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 Guerra 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 Intrincado 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 Sistema 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 Calendário 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 Tato 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 Nervoso 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 Vento 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 Malícia Malícia Vítima 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 Quantidade Quantidade Guerra Guerra Intrincado Intrincado Faça um plano Faça um plano Faça um plano Pregar 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 Alimentação 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 Miniatura 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 princípio 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 desilusão 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 absurdo 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 bem está bem está Bem-estar Bem-estar Imigrante 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 Selecionar 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 Faça um plano Faça um plano Pregar Pregar Alimentação Alimentação Miniatura Miniatura Princípio Princípio Desilusão Desilusão Absurdo Absurdo Bem-estar 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 Imigrante Imigrante Selecionar 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 Distinto 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 Imenso 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 Respirar 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 Principalmente 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 Frente 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 Permanecer 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 Elegia 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 Concurso 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 Obscurecer 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 Padronizar 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 Distinto Distinto E imenso E imenso Respirar Respirar Principalmente Principalmente Frente Frente Permanecer Permanecer Elegia Elegia Concurso Concurso Obscurecer Obscurecer Padronizar 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 Prémio 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 Grave 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 Atletico 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 Discípulo 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 Nativo 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 Capacidade 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 Trimestre 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 Vago 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 Dissoluto Dissolute Dissoluto Dissoluto Descubado Esquisito 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 Prémio Prémio Grave Grave Atlético Atlético Discípulo Discípulo Nativo Nativo Capacidade Capacidade Trimestre Trimestre Vago Vago Dissoluto Dissoluto Esquisito Esquisito Obstáculo 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Eumentar ELEMENTAR 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 DECLARAÇÃO 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 UTILITÁRIO 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 COOPERAÇÃO 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 PREJUÍZO 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 COLAR 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 EXAGERAR 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 INCRÍVEL Incrível Obstáculo Contar com Contar com Elementar Elementar Declaração Declaração Utilitário Utilitário Cooperação Cooperação Prejuízo Prejuízo Coelar Coelar Exagerar Exagerar Incrível Incrível Testemunha 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 Qualificar 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 Paixão 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 Incapacidade 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 expandir nervo Nervo Comparar Acesso 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer Testemunha Testemunha Qualificar Qualificar Paixão Paixão Incapacidade Incapacidade Expandir Expandir Nervo Nervo Comparar Comparar Acesso Acesso Manter Manter A reconhecer 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 Relação sexual Voar 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 Fiel 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 Indústria 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 Educação 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 Fluido 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 Estima 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 Dignidade 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 Persistir Estável Estável Relação sexual Relação sexual Voar Voar Fiel Fiel Indústria Indústria Educação Educação Fluido Fluido Estima Estima Dignidade Dignidade Persistir Persistir Extensão 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 Biogum 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 Grávida 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 Tumlu 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 Costumeiro 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 Afirmação 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 Contribuir-se 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 Entreter 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 Justo 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 Providenciar 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 Extensão Biogum Biogum Grávida Grávida Tumulo 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 Costumeiro 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 Afirmação Afirmação Contribuir-se 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 Providenciar. Completo. 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 Escravidão. 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 Mútuo. 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 Expressão. 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 Distrito. 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 Escluir. 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 Resolver 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 Dívida 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 Adoração 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 Completo Completo Escrevidão Escravidão Mútuo Mútuo Expressão Distrito 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 Escluir Escluir Escape 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 Resolver 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 Dívida 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 Adoração 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 Uza 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 Valioso 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 Resgatar 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 Acalmares 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 Criativo 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 EFICIÊNCIA COMPAIXÃO COMPAIXÃO TEMPORADA 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 IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO USO USO ALVO ALVO VALIOSO VALIOSO RESGATAR RESGATAR ACALMAR CRIATIVO CRIATIVO EFICIÊNCIA 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 COMPAIXÃO 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 TEMPORADA TEMPORADA CONVITE 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 BANHO 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 PERFICIÇÃO 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 DECLÍNIO 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 Moderado 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 Empreendimento 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 Doação 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 Pioneiro 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 Convite Convite Banho Banho Piedade Perfissão Perfissão Declínio Declínio Temperança 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 Moderado Moderado Empreendimento 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 Doação 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 Pioneiro 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 Imediato 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 Exercício 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 Reunir 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 Defesa 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 Acontecer 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 Criança 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 Frase 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 Alivio 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 Falar 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Imediato Imediato Exercício Exercício Reunir Reunir Defesa Acontecer 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 Criança Criança Frase Frase Alívio Alívio Falar Falar Milhares de Milhares de Milhares de Liolar 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 Fundo 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 Igual 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 Psicologia 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 Notório 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 Algria 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 Fundação 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 Analisar 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 República 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 Horrível 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 Violar Violar Fundo Fundo Igual Igual Psicologia Psicologia Notório Notório Alegria Fundação Analisar Analisar República República Horrível Horrível Mistura 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 Ambigo 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 Dor 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 Eleção 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 Fresco 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 Pesso Troca Troca Mediú Temos Espoe Du Em evolution Despera como que tem Desespero Bruto, silencioso, 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 animar, animar, animar. Animar, mistura, mistura, ambíguo, ambíguo, dor, dor. Eleção, eleção, fresco, fresco. Adição, adição, persuir, persuir. Bruto, silencioso, silencioso, animar, animar. Alternativa, 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 alternativa. Impulso, 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 impulso. Kronograma 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 Aryan 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 Poluição 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 Falácia 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 Miséria 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 Prata 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 São 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 Alarme 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 Alternativa 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 Impulso Impulso Cronograma 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 Área Área Poluição Poluição Falácia 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 Miséria 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 Prata 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 São 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 Alarme 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 Direto 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 Retorta 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 Insistir 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 Orador 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 Sem 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 Inspirar 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Intragir 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 Maravilhoso 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 Diligente 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 Direto Direto Retorta Retorta Insistir Insistir Orador 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 Sem 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 Inspirar Inspirar Faz de Faz de Conta Faz de Conta Faz de Intragir 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 Maravilhoso 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 Diligente 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 Suburbio 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 Ruína 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 Análise 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 Chalk. Abandono. Abandono. Imitação. Detalhe. 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 Eutronicum. 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 Território. 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 Oponente. 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 Suburbio. Suburbio. Ruina. Ruina. Análise. 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 Choque. Choque. Abandono. 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 Imitação. Imitação. Detalhe. Detalhe. Eutronicum. 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 Teatro 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 Útil 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 Revolta 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 Irhança 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 Sólido 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 Especial 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 Folhagem 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 Afriz 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 Em breve Doutrina 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 Teatro 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 Útil 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 Revolta 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 Herança Herança Sólido 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 Especial 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 Folhagem Folhagem Referir 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 Em breve Em breve Em breve Doutrina Doutrina Colocar 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 Modesto 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 Contagem 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 Acessível 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 Pasto 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 Substituto 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 Tenir 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 afg armazenamento Armazenamento combustível 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 ilegalmente 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 colocar modesto modesto contagem contagem acessível acessível pasto pasto substituto substituto combustível combustível ilegalmente ilegalmente investigar 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 conservador 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 verificar 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 Fama Tumômitru Tumômitru Ministru 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 Chalé 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 Mostrar Notável Notável libraries č Notável. Investigar. Investigar. Conservador. Conservador. Verificar. Verificar. A fumaça. A fumaça. Fama. Fama. Termômetro. Termômetro. Ministro. 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 Chalé. Chalé. Identificar. Identificar. Contável. Contável. Se aposentar. Se aposentar. Se aposentar. Se aposentar. Erro. 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 Consumido. 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 Absoluto. Explorar. 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 Pacotes. 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 Adotar. 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 Aristocracia. 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 Cultar. 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 Significativo. 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 Se aposentar. Se aposentar. Erro. Erro. Consumir. Consumir. Absoluto. Absoluto. Explorar. 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 Pacote. Pacote. Adotar. Adotar. Aristocracia. 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 Cultar. Cultar. Significativo. Significativo. Colheita. 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 Acima. 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 Vizinhança. Vizinhança. Sonulento. 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 Pessoal 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 Ansioso 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 Incômodo 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 Aconselhar 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 Enfrentar 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 Enfrentar. Discussão. 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 Colheita. Colheita. Acima. Acima. Vizinhança. Vizinhança. Sonolento. Sonolento. Pessoal. Pessoal. Ancioso. Ancioso. Incômodo. Incômodo. Aconselhar. Aconselhar. Enfrentar. Enfrentar. Discussão. Discussão. Repreender. 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 Transformar. 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 Ponte. Punt Compensar Despertar Despertar Responsável 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 Selene 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 Levantar 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 Deserto 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 Repreender-se Repreender-se Transformar 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 Ponte Ponte Aceita Aceita Compensar 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 Despertar 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 Responsável 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 Selene 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 Levantar 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 Deserto 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 Estado Gerir 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 Viciado 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 Intenso 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 Negligência 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 Custo 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 Renda 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 Relembrar Tonte 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 Despesas 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 Estado 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 Gerir Gerir Viciado Viciado Intenso 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 Negligência 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 Custo Custo Renda 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 Tonto Tonto Despesar Despesar Subtrair 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 Nubuloso 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 Herdar 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 Recuperar 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 Desordem 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 Superfície 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 Entrevista 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 Fardo 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 Decair 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 Derramar-se Derramar 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 Subtrair Subtrair Nebuloso Nebuloso Herdar Herdar Recuperar Recuperar Desordem Desordem Superfície Superfície Entrevista Entrevista Fardo Fardo Decair 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 Derramar 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 Errogante 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 Sentido 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 Provivência 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 Farinha 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 Panela 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 Proposição 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 Drenar 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 Relance 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 Evita 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 Crueldade 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 Arrogante Arrogante Sentido Sentido Providência Providência Farinha Farinha Panela Panela Proposição Proposição Drenar Drenar Relance 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 Evita Evita Crueldade 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 Ser Ser Bom Para Ser Bom Para Ser Bom Ser Bom Para Órbita 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 Ganhar 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 Covenint 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 Alegre 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 Orgulhoso 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 Física 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 Consolo 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 Juramento 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 Ser bom para Ser bom para O Orbita O Orbita Postergar Postergar Ganhar Ganhar Covenint 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 Alegre 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 Orgulhoso 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 Física 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 Consolo 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 Juramento 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 definição 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 empurrar 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 decidir 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 lixo 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 desconcertar 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 vácuo 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 VÁCUMO AFIADO 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 SOLUÇÃO 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 ACORDADO 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 FRIDA 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 DEFINIÇÃO DEFINIÇÃO EMPURAR EMPURAR DECIDIR DECIDIR LIXO DESCONCERTAR 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 VÁCUMO VÁCUMO AFIADO AFIADO SOLUÇÃO SOLUÇÃO ACORDADO 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 FERIDA 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 ANEXAR 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 EPIDEMIA 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 Fundição 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 Instituição 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 a floresta dominar 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 orientação 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 época 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 glicado 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 interação 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 Anexar Anexar Epidemia Epidemia Fundição Instituição Instituição Floresta Floresta Dominar Dominar Orientação Orientação Época Época Glicado Glicado Interação 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 Final 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 Aceitar 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 Interromper 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 Corresponder 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 GRIP GRIP Estatura 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 Caçar 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 Poucos 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 Afetar 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 Reciclar 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 Final 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 Aceitar Aceitar Interromper 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 Corresponder 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 GRIP GRIP Estatura 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 Afetar Reciclar Reciclar Modificar 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 Calças 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 Proplexo 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 Pista 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 Inclinar 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 Limitar 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 Caridade 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 Resposta 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 Foto 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 Implemento Implemento Modificar Modificar Calças 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 Proplexo Proplexo Pista Pista Inclinar 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 Limitar Limitar Caridade Caridade Resposta Resposta Foto Foto Implemento Implemento Éstese 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Indignação 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 Imposto 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 Aproveitar 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 Infantil 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 Produzir 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 Menção 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 Generoso 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 Éstase. Éstase. O suficiente. O suficiente. Indignação. Indignação. Imposto. Imposto. Aproveitar. Aproveitar. Infantil. Infantil. Produzir. Produzir. Menção. 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 Generoso. Generoso. Tremeres. Tremeres. Mastigas. 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 Certo. 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 Proposta. 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 Constituição Experimentar Popularidade 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 Seguro 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 Predaria 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 Ocasião 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 Destrutivo 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 Mastigar Mastigar Certo Certo Proposta Proposta Constituição 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 Experimentar 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 Popularidade Popularidade Seguro Seguro Predaria 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 Ocasião Ocasião Destrutivo Destrutivo Direção 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 Flux Ridiculum Ridiculum Contato Receber 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 Descanse 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 Reforçar 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Suborno 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 Direção Direção Vegetal Fluxo Fluxo Ridiculum Ridiculum Contato Contato Receber Descanso Descanso Reforçar Reforçar O comunismo O comunismo Suborno Suborno Pedido 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 Obestinado Obestinado Abestinado Obestinado Obestinado Patentes Assombrar 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 Construtivo 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 Depender 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 Fundida 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 Chegada 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 A Filosofia A Filosofia A Filosofia A Filosofia Pedido Pedido Preservar Preservar Obestinado Obestinado Patente Patente Assombrar Assombrar Construtivo Construtivo Depender Depender Fundida Chegada Chegada A Filosofia A Filosofia Irás 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 Jurar 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 Adquirir 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 Viver Selvagem 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 Desespero 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 Suportar 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 Grato 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 Cancelar 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 Dramaturgo 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 Irás Irás Jurar Jurar Adquirir 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 Viver 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 Selvagem Selvagem Desespero 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 Cancelar Dramaturgo Dramaturgo Empresa 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 Localização 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 Esvaziar 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 Mês 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 Utilizar 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 Debrado 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 Portanto 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 Inimigo 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 Camada 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 Fonte 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 Empresa 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 Mês Utilizar Utilizar Debrado Debrado Portanto Portanto Inimigo Inimigo Camada Camada Fonte Fonte Método 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 Assimilar 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 Criatura 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 Par 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 Positivo 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 Eloquência 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Suspeito 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 Beira 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 Método Método Assimilar Assimilar Criatura Criatura Par Par Positivo Positivo Campeão Campeão Eloquência Eloquência Ponto de Vista Ponto de Vista Suspeito Suspeito Beira 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 Necessário 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 Paz 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 Febre 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 Informação 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 Devernaio 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 Maravilha 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 Descer 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 Desemprego 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 Necessário Necessário Paz Febre Febre Informação Informação Devenaio Devenaio Maravilha Maravilha Descer Descer Antecessor Antecessor Existe Existe Desemprego Desemprego Do que é? Do que? Do que? Do que? Obrigação 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 Resistir Resistir Herói 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 Carne 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 Resmungar 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 Exportar 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 Biologia 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 Anunciar 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 Do que? Do que? Obrigação 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 Período Período Resistir 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 Herói 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 Carne Carne Resmungar 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 Expero Entrer Educação Expo Expo Comunção Desaparecer. 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 Consciente. 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 Falha. 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 Sério. 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 Perspetiva. 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 Persuadir. Persuadir 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 Metrópole 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 Trégua 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 Durido 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 Prefácio 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 Desaparecer Desaparecer Consciente 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 Falha Falha Série 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 Perspetiva 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 Persuadir 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 Metrópole Metrópole Trégua Trégua Durido Durido Prefácio Prefácio Todo 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 Conveniência 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 Economia 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 Dente 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 Perseguir 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 Zura 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 Conectar. Limites. 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 Limpar. Limpar. Limpar Sobre 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 Todo Todo Conveniência Conveniência Economia Economia Dente Dente Perseguir Perseguir Dura Dura Conectar Conectar Limite Limite Limpar Limpar Sobre Sobre Distinguir 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 Dinheiro 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 Maré 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 Obre Prima Obre Prima Obre Prima Obre 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 Travessura Travessura Racional 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 Expansão 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 Bem sucedido Bem sucedido Bem sucedido Bem sucedido Tirania 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 Distinguir Distinguir Dinheiro 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 Maré Maré Obra-prima Obra-prima Dobra 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 Travessura 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 Racional T JD RACIONAL EXPANSÃO EXPANSÃO BEM-SUCEDIDO BEM-SUCEDIDO TIRANIA TIRANIA TRABALHO PUNOSO 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 AIVANÇAR 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 avançar excepcional 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 memória 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 garantia 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 enganação 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 comparecer 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 meios de subsistência meios de subsistência meios de subsistência alma 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 bem feitores bem feitores bem feitores bem feitores bem feitores trabalho penoso Trabalho penoso Avançar Avançar Excepcional Excepcional Memória Memória Garantia Garantia Enganação Enganação Comparecer Comparecer Meios de subsistência Meios de subsistência Alma Alma Bem feitoso Bem feitoso Inseto 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 Excelente 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 Velório 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 Ofender 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 Teimos 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 Dispositivo Crédito 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 Público 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 Segundo 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 Inseto Inseto Excelente Excelente Velório Ofender Ofender Teimoso Teimoso Dispositivo Dispositivo Crédito 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 Público Público Segundo 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 Independente 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 Especializar 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 Treinador 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 Irresistível 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 Vidro 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 Opinião 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 Amor 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 Caixa 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 Estutísticas 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 Louvain 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 Luvã Independente Independente Especializar Especializar Treinador Treinador Irresistível Irresistível Vidro Vidro Opinião Opinião Amor Amor Queixa Queixa Estutísticas Estutísticas Louvã Louvã Casamento 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 Trazer 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 Meditar 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 Autor 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 Escassez 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 Tender 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 Preciso 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 Stéreo 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 Componente 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 externo 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 casamento casamento trazer trazer meditar meditar autor autor escassez escassez tender preciso preciso estéril componente 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 externo 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 VOTO EXTINGUIR 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 APERTO 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 SUL 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 SILENCIO 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 GULICAR GULICAR DENSO 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 PACIENTE 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 VOTO VOTO EXTINGUIR EXTINGUIR APERTO APERTO SUL SUL SILÊNCIO SILÊNCIO CASAR CASAR GULICAR GULICAR DENSO DENSO PACIENTE PACIENTE FASCINAR 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 DIMINUIR 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 VARIAR 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 QUADRO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO QUADRO ARMAÇÃO PROMOVER 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 Separado 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 Unicum 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 Atributo 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 Suburidade 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 Capaz 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 Fascinar Fascinar Diminuir Diminuir Variar 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 Quadro Armação Quadro Armação Promover 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 Separado 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 Único Único Atributo 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 Estátua 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 Atitude 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 Comércio 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 Pissageiro 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 Ataque 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 Irritar Cerimônia 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 Desvaneça 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 Torcer 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 já 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 estátua estátua atitude atitude comércio comércio passageiro passageiro ataque ataque irritar irritar cerimônia cerimônia desveneça desveneça torcer 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 já 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 embaraçar 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 ignorar 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 concessão 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 espécime 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 minucioso 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 Representar 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 Campanha 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 Ditador 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 Expor 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 Coivradia 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 Embaraçar 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 Ignorar 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 Concessão Concessão Espécime 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 Minucioso Minucioso Ambicion Representar 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 Campanha Campanha Ditador Ditador Expor Expor Covardia Covardia Estabelecer 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 Digestão 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 Provar 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 Competir 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 Convencer 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 Consultar 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 Pena 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 Graduado 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 Transferir 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 Acusar 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 Estabelecer Estabelecer Digestão Digestão Provar Provar Competir 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 Convencer Convencer Consultar 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 Pena 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 Graduado 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 Transferir 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 Acusar 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 Em dobro 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 Derrera 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 Barreira Difundido 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 Justificar 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 Criminoso 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 Enigma 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 Domínio 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 Pergão 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 Diário 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 Limora 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 Em dobro Em dobro Barreira Barreira Difundido 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 Justificar 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 Criminoso Criminoso Nego Enigma 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 Coincume Gabrielle Diário Le вос� Escript�� Elic takiego Diário Lemora Lemora Perceber 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 Significar 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 Reprovação 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 Reprovação. Abono. 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 Apagar. 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 Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Carimbo. 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 Permitires. 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 Ínfase. 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 Germe. 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 Perceber. Perceber. Significar. Significar. Reprovação. Reprovação. Abono. Abono. Apagar. Apagar. Assim sendo. Reprovação. Assim sendo. Assim sendo. Carimbo. 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 Permitir. Permitir. Ínfase. Ínfase. Óno. Ínfase. Germe. Görme. Adeante. 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 Adiante. Restringir. 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 Álgebra. 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 Apetite. 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 Contenda. 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 Conclusão. 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 Proibir. 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 Passado. 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 Benefício 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 Adiante Adiante Restringir Álgebra Álgebra Apetite Apetite Contenda Contenda Discurso Discurso Conclusão Conclusão Proibir Proibir Passado Passado Benefício Benefício Sugerir 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 Astronomia Estronomia 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 Mobília 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 Botão 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 Começar 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 Oposto 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 Censura 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 Embarcar 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 Pedestre 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 Sugerir Sugerir Astronomia Astronomia Mobília Mobília Botão Botão Começar Começar Oposto Oposto Censura Censura Embarcar Embarcar Pedestre Pedestre Residente Residente Condenar 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 Nomeás 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 Partida 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 Figura 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 Religioso 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 Sofra 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 Imamorial 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 Arado 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 Intaira 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 Coordenar 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 Rapidez 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 Nomear Nomear Partida 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 Sofra Imamorial Imamorial Arado Arado Inteira Inteira Organização 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 Primitivo 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 Instrução 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 Vingança 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Conter 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 Nacionalidade 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 Verso 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 Lixo 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 Almirante 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 Primitivo Instrução Instrução Vingança Vingança Esboço, projeto Esboço, projeto Conter Conter Nacionalidade Nacionalidade Verso Verso Lixo Lixo Almirante Almirante Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Subir 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 Saída 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 Anterior 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 Gerar 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 Inspiração 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 Adoptivo 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 Registro 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 Máxima 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 Toss 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Subir Subir Saída Saída Anterior Anterior Gerar Gerar Inspiração Inspiração Adoptivo Adoptivo Registro Registro Máxima Máxima Toss Toss Declarar 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 Raramente 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 Equipar 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 Concentrado 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 Substituir 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 Aluguel 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 Admiração 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 Murchar 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 Fium 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 Traidor 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 Declarar 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 Raramente Raramente Equipar Equipar Concentrado 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 Substituir Substituir Aluguel 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 Admiração 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 Murchar 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 Traid� Traidor 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 Unai Plana Planar 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 Exótico 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 Escultura 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 Conduda 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 Investido 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 Apertar 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 Escalar 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 Instalação 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 Enganar 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 Conciso 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 Planar Planar Exótico 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 Escultura 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 Conduda 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 Investido 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 Apertar 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 Escalar 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 Instalação 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 Enganar 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 Conciso Conciso Gratidão 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 Tintura 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 Porcento 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 Renderizar 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 Deslizar 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 Rigoroso 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 Compra 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 Determinar 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 Hospitalidade 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 Proporção 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 Gratidão 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 Tintura 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 Porcento Porcento Renderizar 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 Deslizar 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 Rederizar Deste Tintura É P400 E Deste Deporço Cid Warm Hospitalidade Proporção Proporção Chorar 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 Restaurar 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 Penetrar 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 Grama 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 Atingir 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 Angústia 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 Violência 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 Imaginação 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 Placa 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 Reembolso 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 Chorar Chorar Restaurar Restaurar Penetrar Penetrar Grama Grama Atingir Angústia Angústia Violência Violência Imaginação Imaginação Placa Placa Reembolso Reembolso Quase 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 Montante 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só citar 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 Partem 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 Vajular 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 Felicitar 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 Dificuldade 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 Espetáculo 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 Recomendar 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 Quase Quase Montante 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 De uma vez só De uma vez só Citar Citar Partem Partem Vajular 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 Felicitar Felicitar Dificuldade Dificuldade Espetáculo 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 Recomendar Recomendar Vantagem 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 Lamento 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 Predizer 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 Delight 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 Tentativas 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 Sofá Recurso 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 Procedimento 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 Revisão 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 Majestade 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 Vantagem Vantagem Lamento Lamento Predizer 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 Deleite Deleite Tentativas 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 Sofá Sofá Recurso 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 Procedimento 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 Revisão 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 Majestade 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 Conformar Classificar 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 Estágio 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 Consequência 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 Posteridade 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 Entrada 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 Especialmente 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 Hábito 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 Extremo 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 Constante 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 Conformar Conformar Classificar Classificar Estágio Estágio Consequência Consequência Posteridade Posteridade Entrada Entrada Especialmente Especialmente Hábito Hábito Extremo 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 Constante Constante Rotina 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 Estada 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 Parapia 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 Téstil 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 Entregar 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 CONCEITO Pavor 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 Produção 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 Profecia 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 Antipatia 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 Rotina Rotina Estada 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 Perapia Perapia Textil 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 Entregar Entregar Conceito Conceito Pavor 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 Produção Produção Profecia Profecia Antipatia Antipatia Puro 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 Absorver 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 Trair 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 Durante 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 Escolher 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 Nas proximidades Nas proximidades Prejudicial 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 Frequentemente 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 Versículo 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 Espero 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 Puro Puro Absorver Absorver Trair Trair Durante Durante Escolher Escolher Nas proximidades Nas proximidades Prejudicial Prejudicial Frequentemente Frequentemente Versículo Versículo Espero 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 Proteger 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 Certificar-se Pequi Certificar-se Pequi Certificar-se Pequi Curva 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 Opus Apura Opusão 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 Categoria 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 Galeria 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 Substância 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 Envergonhavam 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 Emergência 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 Antiguidade 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 Proteger Proteger Certificar-se de que? Certificar-se de que? Curva Curva Ocupação Ocupação Categoria Categoria Galeria Galeria Substância 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 Envergonhavam 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 Emergência 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 Antiguidade Antiguidade Calão 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 Aviação 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 Conformidade 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 Satisfazer 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 Pó 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 Combinar 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 Picante 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 Laço 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 Discutir 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 Conselho 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 Calão Calão Aviação Conformidade Conformidade Satisfazer Satisfazer Pó Pó Combinar Combinar Picante Picante Laço Laço Discutir 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 Conselho Conselho Lembrar 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 Aspeto 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 Carreira 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 Embarcação 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 Transporte 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 Retorna 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 Sintoma 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 Adversidade Adversidade Geladeira 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 Exigir 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 Lembrar Lembrar Aspeto 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 Carreira Carreira Embarcação Embarcação Transporte 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 Retorna 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 Sintoma 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 Legislação 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 Amizade 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 Lacuna 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 Sultrar 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 Bilhão 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 Esporão 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 Joia Desfarce 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 Ética 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 Triunfum 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 Legislação 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 Amizade Amizade Lacuna Lacuna Sultrar Sultrar COUNTA Sultrar Que ZERE Illes Illes Desfarce Su Immun's Regardless Ich Ass Algo Éttica Logo Sin vieij shall Joia Disfarce Disfarce Ética Ética Triunfo Triunfo Sensível 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 Privar 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 Incurável 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 Foi Formidável Fazível Formidável 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 mandatory Operar 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 Solitário 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 Chaminé 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 Importam 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 Próprio 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Sensível 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 Privar 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 Incurável 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 Formidável Formidável Operar 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 Solitário Solitário Chaminé 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 Importam 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 Próprio 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 Hoje em dia Hoje em dia Apropria Aprovar 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 Exposição 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 Alterar 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 Incidente 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 Recompensa 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 Evidência 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 Insulto 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 Sincero Idiota 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 Exposição 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 Alterar 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 Incidente Incidente Recompensa 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 Evidência Evidência Brilhante Brilhante Insulto Insulto Sincero Insulto Idiota Idiota Pobreza 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 Econômico 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 Condição 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 Científico 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 Contágio Geometria 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 Impressão 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 Aplique 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 Interpretar 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 Pobreza Pobreza Económico Económico Condição Condição Científico Científico Desenvolve Desenvolve Contágio Contágio Geometria Geometria Impressão Impressão Aplique Aplique Interpretar 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 Essencial 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 Carpinteiro 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 Explicar 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 Dúvida 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 Atmosfera 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 Repouso. Repouso. Resultado. 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 Oferta. 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 Vestígio. 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 Prolongar. 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 Essencial. Essencial. Carpinteiro. Carpinteiro. Explicar. Explicar. Dúvida. Dúvida. Atmosfera. Atmosfera. Repouso. Repouso. Resultado. Resultado. Oferta. Oferta. Vestígio. 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 Prolongar. Prolongar. Impressionante. 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 Desistir. 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 Portão. 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 Cepinha. Tepinha. Cepinha. Tepinha. Tepinha. NU 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 Generalização 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 Barómetro 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 Significado 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 Esforço 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 Impressionante Impressionante Desistir Desistir Portão Portão Cepinha Cepinha Parlamento Parlamento Nú 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 Generalização Generalização Darómetro 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 Significado 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 Esforço Esforço Irudairo 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 Movimento Secretário 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 Pulso 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 Corredor 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 Falta 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 Decepcionar 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 Satisfação 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Herdeiro Movimento Movimento Secretário Secretário Pulso Pulso Corredor Corredor Falta Falta Decepcionar Decepcionar Satisfação Satisfação Lidar com Lidar com Vencimento Vencimento Grosseiro 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 Catástrofe 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 Maduro 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 Aplauso 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 Relacionar. Câncer. 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 Suplicar. 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 Expedição. 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 Esquecimento. 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 Casamento. 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 Grosseiro Grosseiro Catástrofe Catástrofe Maduro Maduro Aplauso Aplauso Relacionar Relacionar Câncer Câncer Suplicar Suplicar Expedição Expedição Esquecimento Esquecimento Casamento Casamento Escrutínio 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 Florecer 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 Ligação 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 Órgão 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 Continente 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 Depressivo 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 Paciência 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 Estimativa 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 Percer 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 Padrão 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 Escrutínio Escrutínio Florescer Florescer Ligação Ligação Órgão Órgão Continente Continente Depressivo Depressivo Paciência Paciência Estimativa 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 Percer Percer Padrão 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 Conhecimento 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 Isamina Ipoz 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 Negrau 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 Comprimento 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 Intentars 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 Continuar 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 Atenção 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 Estadio Adolescência 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 Conhecimento Conhecimento Examinar Examinar Hipótese 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 Degrau 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 Comprimento 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 Continuar 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 Atenção Atenção Estadio 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 Adolescência 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 Confiável 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 Prado 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 Franco 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Passear 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 Comporte-se Comporte-se Devastação 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 Conhecer 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 Concreto 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 Reino 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 Confiável Confiável Comafft Comer Onde Comer Em geral, em geral, passear, passear, comporta-se, comporta-se, devastação, devastação, conhecer, conhecer, concreto, concreto, reinado, reinado, pessoa, 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 descrever, 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 criança, 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 preparar, 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 ocorrer, 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 garantir, 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 privado 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 cena 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 ficção 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 temporário 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 pessoa 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 descrever 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 preencha preencha provenda crença privado cena cena ficção ficção temporário temporário